Mais uma oportunidade para os queijeiros do Rio Grande do Norte mostrar o seu potencial em um evento nacional Está acontecendo em Blumenau Santa Catarina a sexta edição do Prêmio Queijo Brasil Para Kessiane Souza, analista técnica do Sebrae Rien é um momento de muita alegria e valorização para o setor Hoje aqui nós estamos com os produtores de queijo do Rio Grande do Norte a caminho do Prêmio Queijo Brasil em Blumenau Santa Catarina estamos com a queijaria JC Caipó com a Fazenda Barreiras da Cidade Encanto e também com a queijeira Dona Branca de Curras Novos e essas três queijeiras estarão representando o queijo do Rio Grande do Norte no Prêmio Queijo Brasil que será realizado em Blumenau É um evento muito importante, já reconhecido no Brasil inteiro e lá a gente vai ter a oportunidade de conhecer outros queijeiros mas também as oportunidades de capacitação e rodada de negócios com compradores de todo o Brasil Os queijeiros estão felizes em participar de um evento como esse é notório o otimismo em cada um para a gente é muito gratificante, a gente faz parte da queijaria JC está participando de um evento desse nacional está indo pessoalmente levar nossos produtos para mostrar para outras pessoas conhecerem de perto é muito bom para a gente isso aí faz com que a gente a cada dia procure melhorar mais o produto manter a qualidade dele porque através da qualidade do nosso produto tem o reconhecimento em qualquer lugar que chegue, esteja a gente presente ou não A expectativa é grande a gente já enviou alguns queijos para concorrer vamos esperar, se Deus permitir, vir medalha mais uma vez e agradecer aqui ao SEBRAE ao AMIG que está fazendo nos acompanhando nessa missão e vamos lá representar nosso estado a gente foi agraciado com essa oportunidade de poder ir ao Prêmio Brasil com toda a produção do SEBRAE e representar o Seridó, representar Curras Novos, representar o nosso estado conhecer queijeiros, conhecer os queijistas do Brasil todo jurados, enfim, participar de um evento dessa magnitude é uma honra para nós Hoje no estado nós já temos diversos queijeiros que já tiveram seus queijos que foram premiados em outras oportunidades como essas que nós estamos indo em Blumenau Santa Catarina é devido a qualidade do queijo produzido isso tudo começa com a adequação das suas queijeiras junto ao órgão de defesa de inspeção agropecuária do estado então o processo de regularização dessas queijeiras artesanais inicia-se com a adesão do produtor de queijo da região procurando o idearne e manifestando essa vontade primeiro o produtor de queijo artesanal ele tem que estar ciente que na legislação o seu rebanho para a concessão desse registro artesanal ele tem que ter seu rebanho livre de brucellose e tuberculose esse processo é um processo lento, demorado que leva em torno de 6 meses a 12 meses onde todo o rebanho bovino ele é testado para brucellose e tuberculose um outro passo é o produtor ter ciência que a sua estrutura poderá vir a sofrer algumas adequações então o produtor deve encaminhar todo um projeto de planta baixa planta de memorial descritivo onde ele vai descrever o produto que será elaborado a forma que ele produz o seu produto e os demais requisitos para atender a legislação Nivar do Melo que é a legislação de queijos artesanais do estado no evento vimos que na grade eles vão abordar uma parte de legislação que a gente pode estar também tentando agregar e repassar para os colegas que trabalham com a regularização das queijeiras no estado e também trocar ideias com outros profissionais da mesma área e conhecer produtos das outras regiões Música 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 Música